Tudo em paz na sua telinha a partir de agora. Muito boa noite, pessoal. Tá começando aí mais um Gazeta Esportiva da História do Planeta Terra. E, ó, Michele Gianella tá de férias. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, estaremos aqui juntinhos. Belezinha? E olha só, comigo aqui no estúdio hoje estão eles. Primeiro, o homem mais bem informado do Planeta Terra, sabe tudo de academia, musculação, Corinthians. Tiago Salazar, olha ele aí. Boa noite, José, pai, tá engraçadinho, né? Não, é, tem apresentação ótima. Meteu até uma pulseira hoje. Comprei, você viu? Paguei cinco mil reais nessa pulseira aqui. Mas vamos seguindo aqui, ele também, né, apresentador aí do Mesa Redonda, dono de metade ali do Norte do Paraná, Osmar Garrafa. Boa noite, José. Fica com a gente hoje. Metade? Metade, velho. Mais da metade. Por que você tá me olhando? Você tá tentando falar alguma coisa pra me complicar aqui no meu conselho. Esse é o tênis da Estrada. Esse aqui é falso. Esse é falso. Eu falei pra vocês, deixa pra lá isso aí. Bom, hoje é dia de conferir então a repercussão aí da derrota do Santos pro Cuiabá. Tem ainda o tropeço do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, Salazar tava lá, vai contar tudo pra gente. E você vai conferir uma entrevista exclusiva com o presidente do Timão, do Ilho Monteiro Alves, também aqui, ó, o meu querido Salazar. Já Palmeiras e São Paulo estão em preparação pro duelo de quarta-feira agora pela Copa do Brasil. E o Verdão tá em atrito com a CBF. Vocês vão saber tudinho daqui a pouco aqui. Você vai conferir tudo isso e muito mais no Gazeta Esportiva. Então, fica com a gente. Antes, olho nas dicas. Não dá, não dá. Não dá. Vocês falam muita coisa aqui no intervalo. Um dia a gente vai mostrar o intervalo aqui pra vocês, tá? A torre não tá aí onde, vai. Calma, calma. Já voltamos então, pessoal. Como deu pra perceber aí, vamos direto então conferir como foi a derrota do Santos pro Cuiabá. Você não vai falar. Derrota do Santos pro Cuiabá ontem. A situação do Peixe, meu Deus, só piora. Pode rodar. A bola desviou pra trás e o Riquelme, sozinho, mandou nada mais, nada menos do que uma bomba pra garantir a primeira vitória do Cuiabá em casa. Final, Cuiabá 3, Santos 0. E aí, meus queridos? Santos perdeu. E aí, Garrafa? E aí que o Paulo Turra vai ter muitos problemas pela frente. Isso é claro, é notável. Eu entendo, repito, que o Santos escolheu um treinador errado pra esse momento. Qual era o certo? Porque o Paulo Turra, o Paulo Turra, ele é um iniciante. O Paulo Turra é um iniciante. O Paulo Turra... Mas quem é o veterano que quer pegar o Santos? Não sei, quem quer pegar, eu não sei. Quem o Santos deveria contratar? Não sei, mas tem o Rogério Senna aí na praça. Não sei se ele vai querer, mas o Paulo Turra, qual foi o primeiro trabalho dele como treinador? Pra situação que está o Santos? O Santos de Paranaense, foi bem. Mas quem estava lá com ele no banco? O Filipão estava com ele, mas ele era o técnico. É o primeiro trabalho. Ele era o técnico, mas uma coisa você está lá com o papai do lado ali, as discussões eram sempre divididas como foi quando era o Filipão treinador. Eles trabalhavam em conjunto. Mas você acha que o Filipão então dá uma segurada ali? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas é óbvio, você tinha o suporte do técnico do Filipão. Mas você tem que trabalhar com a realidade do Santos, o Santos é uma realidade. O Odeir Helman dizia que a gente vai atrás de jogador, mas é difícil porque os jogadores não querem vir. Você acha que isso não acontece com o Stelka? Não, é claro, não, sempre. Você ali na qual caneta na mão tem o que decidir, você fala, tem o Paulo Turra ou quem? Você acha que é um Paulo Turra? Mas agora o Santos, na tua visão, corre o risco de cair? É muito. Agora? A gente já falou isso desde o escudo. Será? Eu acho que o Santos não vai cair, não. A gente estava até conversando disso antes do programa aqui. Por que você acha que o Santos não briga? Porque eu acho que tem time pior. Quem? Quatro piores? Quatro piores. O Santos não ganha 12 jogos, o Santos somou 3x0 do Cuiabá, que não tinha ganhado um jogo em casa ainda. O Corinthians é melhor que o Santos. O menos pior. Tá, tá, tá. Então você já é um a menos ali embaixo na briga. Mas hoje o Santos não está na zona, tem quatro times piores hoje. Mas hoje é questão, eu não sei, me parece questão de tempo. E agora anotei o Soteudo. Também é essa. Também tem essa. Acabou de renovar com o cara, não tem como desfazer. Em tese, o melhor jogadorzinho ali do time, que também é um jogador bem mediano, né? Mas é que no Santos parece craque. É que ele não voltou bem, né? Mas o Santos não pode abrir mão do Soteudo. Ou então... Aí ele pode fazer o que ele quiser. Ou então virar público e dizer exatamente o que aconteceu. Esclarecer exatamente o que aconteceu. Aí eu concordo. O Soteudo não faz mais parte do elenco Santista por isso, isso, isso e isso. É isso. Não, você tira o Soteudo, você abre margem para uma série de pensamentos. Vamos aguardar. Pois é, e o Corinthians perdeu ontem então para o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Vamos conferir o que o Vanderlei Luxemburgo e os jogadores falaram depois desse tropeço. Roda aí. A gente foi poupado não por desgaste, foi poupado por opção do treinador. Então a gente vê um crescimento no aspecto individual, de jogadores melhorando, mas no aspecto coletivo, não. Crescemos, mas como equipe não evoluímos. Nós temos que evoluir como equipe, como um todo como equipe. Aqui no final do jogo está sendo mais na base da loucura, tentar um lance individual, tentar lançamento. Então a gente está tentando os chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, a gente sabe que está meio desorganizado o time. Para você fazer uma marcação agressiva, você tem que ter um jogador em condições de poder fazer uma marcação agressiva. Intensidade, eu acabei de falar agora no momento, de intensidade do jogo. Para você fazer uma marcação, você tem que ser intenso dentro do jogo e ter mais ações de alta intensidade dentro do jogo. O nosso time não é um time para poder jogar com intensidade no campo de aniversário, marcando, ponto. A gente sabe que a bola está chegando pouco, no começo do ano a bola chegava muito mais, mais fácil, mas a gente estava mais organizado. Eu estou enxergando isso nos treinamentos, uma evolução da garotada. Tem que ter cuidado para não queimar esses meninos. Nós temos que ter uma mescla, porque com todo respeito, jogar aqui não é fácil. Hoje não, né? Não tem tanto jogo pela frente, você falar isso, para brigar uma vaga de libertadores, três vitórias, quatro vitórias, para a gente poder subir na tabela. Sair da parte de baixo, não posso almejar libertadores ou de repente brigar por títulos, eu estou na parte de baixo da tabela. Quando você está ali embaixo, como eu falei, acaba dando um pouquinho de medo, né? A gente fala, próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo, a vitória não chega. Rapaz, que confusão. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, Salazar que estava lá. O que dá para tirar disso tudo? Eu queria passar rapidinho uma impressão de quem estava lá, como disse o José Paz. Não teve um cântico voltado para o Vanderlei Luxemburgo, mas pela primeira vez eu vi a torcida do Corinthians. Vi, vi ali de perto, com os meus olhos, a torcida do Corinthians se voltar contra o técnico. Eu costumo dizer que o Luxemburgo, ele era escudo, foi escudo em muitos momentos, desde que ele chegou aqui ao Corinthians. E ontem ele virou alvo. Ontem a fúria foi voltada para o Vanderlei Luxemburgo, muito por causa das ideias dele, do que o time apresentou em campo e tudo mais. E na zona mista, deu para ver, foi claro, que não está rolando pelo menos uma sintonia, não há uma concordância da situação do Corinthians. E eu, particularmente, quero ouvir o garrafa, estou com os jogadores nessa. Os jogadores estão devendo também, claro, mas nas opiniões que eu ouvi ontem, eu estou com os jogadores. Mas você acha que ele perdeu o elenco? Não, isso eu acho que não. Antes disso, eu vou dizer o seguinte, que o Corinthians levou um passeio do Bragantino, venceu o favorito, o Bragantino era favorito. Sim. O Corinthians foi um time apático no início do jogo, teve até ali dando sinais, mas aí veio o gol, acabou. Zero. Nunca vi um Corinthians tão inerte. Algumas oportunidades até que sim, mas raríssimas. Um Corinthians inerte, com a casa cheia, é uma situação muito, muito complicada. E ela fica mais complicada quando a gente mostrou, o Salazar fez a edição aqui, você observou, porque cada um está falando uma língua. Exato, o que é isso? Cada um fala uma língua. A gente disse ontem no Mesa Redonda. Você concorda com quem? Não, eu concordo, eu acho que está todo mundo errado ali. Vamos pensar assim, uma das discussões, libertadores ou sair da zona? Os caras falam, não, tem que sair da zona. Isso tem que ser decidido. Eu não sei o que vai fazer. Eu não sei o que vai fazer. Mas eu penso assim, o Salazar. Eu estou com os jogadores nessa. Não, eu acho que não é questão de estar com os jogadores ou não estar com os jogadores. Não, opinião. Não, os jogadores falaram a verdade, tem que sair da zona de rebaixamento. Mas não adianta falar a verdade, são eles que tem que jogar. Só botar moleque. Pera, quem tem que falar que tem que sair da zona de rebaixamento são os torcedores e quem tem que sair da zona de rebaixamento são os jogadores. Mas parece que não existe um bom senso do que tem que fazer. Obrigado, obrigado. Mas tem que estar aliado o objetivo. Exato. Tem que estar ali o que eu estou falando. O discurso é diferente. O Vanderlei fala de arroz e os caras estão falando de feijão. Então não há uma unanimidade, uma sintonia nos discursos e isso é um sinal de luz mais que amarela em termos de rebaixamento. Porque olha só, os próximos jogos do Corinthians em termos de brasileiro, Atlético Mineiro, ou seja, o Corinthians precisa se reabilitar. Sabe com quem o Corinthians precisa se reabilitar? Contra o Atlético Mineiro. Fora. Fora, no Mineirão. Meu Deus. Pô, o cara não ganha em casa do Bragantino, que esperança tem que vai ganhar? Não, não ganhou do Cuiabá em casa. Ah, mas depois ele vai jogar em casa. Contra quem? Contra o Grêmio, o vice-líder. Ele não conseguiu ganhar do Bragantino, vai pegar o Grêmio em casa. Ah, mas aí ele tem outro jogo. Aí, quem sabe nesse jogo... Contra quem? Contra quem? Contra o Bahia na Fonte Nova, velho. E no meio do caminho tem o América que pode derrubar o Luxemburgo. E você tem o Universitário. A Copa do Brasil pode derrubar o Luxemburgo. Entendeu? Mas no segundo confronto, né? Eu tenho opinião. Pra mim, o Corinthians... Eu entendo assim, eu não fui contra a contratação do Luxemburgo. Eu acho besteira que é negócio de ultrapassado, lá, 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 lá. Não quis pré-julgá-lo. Hoje, depois de 16 jogos, 8 derrotas, a metade, perdendo. E vendo o que a gente tá vendo de atuação, pra mim, o Corinthians está perdendo tempo. Não teve uma evolução. Até agora não teve uma evolução. Ele teve os 10 dias da data FIFA. Mais uma semana cheia. 7 dias dessa semana. São 17 dias em 2 meses de trabalho apenas. Ou seja, ele teve o que todo o técnico sonha em ter. E o time não tem uma jogada, cara. Mas é que tá muito bagunçado. Tá muito mal. Tá bagunçado demais. Contato direto, então, agora com a minha amiga Marina Buffon, pra conversar sobre o São Paulo. Boa noite, Marina. O que você conta pra gente aí de novidade do Tricolaço? Tá contigo. Fala, Zé. Boa noite pra você, pros queridos rapazes que estão aí, todo mundo que tá acompanhando. Vamos acalmar um pouco os ânimos, né? Se estavam exaltados falando do Corinthians aí. Vamos trazer, então, informações do São Paulo. São Paulo que venceu no final de semana. Zé Paes esteve lá. 1 a 0 sobre o Fluminense. E aí, na coletiva de imprensa, além de outros assuntos, né? O Dorival Júnior falou também sobre a possibilidade de um trio de jogadores voltar a atuar contra o Palmeiras. Esse duelo contra o Palmeiras será nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no estádio do Morumbi também, como aconteceu no sábado contra o Fluminense. Mas, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, vamos ouvir o que o professor Dorival Júnior falou sobre esses três jogadores. Primeiro que é um fato inusitado, né? Nós colocamos o Caleri naquela partida para que tivesse uns 45 minutos de uma intensidade ainda maior. E, de repente, ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o Beraldo, que nós havíamos também segurado, salta numa bola e cai em cima do pé do Diego. Então, é para vocês verem que não tem uma lógica, não tem uma receita. No futebol não é assim. Com relação ao Caleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington ainda, eu acho, um pouco cedo, fez poucos trabalhos com bola. Eu acredito que ele leve um tempo um pouquinho maior. O Pato está se aproximando, ainda não definido, mas está se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais aí para podermos definir tudo isso. Bom, essa foi a fala do Dorival Júnior relacionada a esse trio, então, Caleri, o Wellington e o Pato. Aí, a gente lembra que o Caleri entrou naquele jogo da semana passada, da última rodada da Copa Sul-Americana. São Paulo já estava classificado, mas buscava o primeiro lugar geral contra o Tigre. Caleri entra, sofre uma pancada, está com dor nas costas desde então, tem treinado, mas esse desfalque, provavelmente, muito provavelmente, na realidade, não deve estar à disposição do técnico nesta quarta-feira. O Wellington está se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo. O Caio, até, paulista, vem sendo utilizado na posição, não é mesmo? E está parecendo treinando no gramado, mas está ainda longe de voltar, conforme o próprio Dorival falou. E o Pato, só atualizando um pouquinho essa fala do Dorival, ele diz que está se aproximando, né? O Belmonte, Carlos Belmonte, deu uma entrevista hoje ao canal 21, Camisa 21, no YouTube, e explicou que, muito provavelmente, Alexandre Pato, que foi apresentado há mais ou menos um mês no São Paulo, pode estar no banco de reservas no jogo contra o Red Bull Bragantino, que será no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Então, Pato aí está mais próximo de retornar do que os outros dois que a gente mencionou aqui agora. Volto com vocês para vocês discutirem. Afinal, não é só esse jogo, não são só esses três jogadores que estarão ausentes deste jogo. São Paulo tem vários desfaltos aí, o Zé até pode falar mais sobre isso, mas é isso. Depois eu volto aqui para trazer uma outra polêmica que está acontecendo entre São Paulo e Palmeiras, revivendo uma polêmica anterior da Copa do Brasil do ano passado. Já já eu trago mais notícias para vocês. Então, tá bom, Mar, a gente está te esperando aqui no Gazeta Esportiva, e o São Paulo vem tendo muitos problemas de lesão, gente machucada, gente no DM, e agora sem Caleri, sem Beraldo, para pegar um Palmeiras que vem aí de um trabalho do Abel, que vai ser difícil, hein, Garrafo? Eu não tiraria o Caleri da possibilidade de jogar. Por ser argentino, aquele negócio todo... Se for só dor nas costas, toma uma injeção e joga. Mas ele estava com dor nas costas e não jogou o último. Eu vou falar para você a coisa. O último o quê? Agora, o último jogo. Então, mas contra o Fluminense... Você acha que ele estava poupando? Ué, se é para fazer um negócio desse, tomar uma injeção para entrar em campo no sacrifício... O clássico já começou. O clássico já... Eu só falo isso. Não tiraria o Caleri de uma possibilidade. O Caleri é dúvida para o jogo. É, ele é dúvida. O Caleri é dúvida para o jogo. Dificilmente vai jogar. Não, o Caleri não vai jogar. Conhecendo o argentino e conhecendo um pouquinho o São Paulo, o senhor está hoje em setorista de São Paulo, mas eu tive um longo tempo ali, né? E aí? Então, eu não tiraria... Não rabisco o Caleri. Miguezinho, Miguezinho? Não rabisca o Caleri. Não rabisco o Caleri de um jogo desse tamanho. E o Dorival não cravou. Não, ele indicou. É só isso. Mas acabou. Quando ele falou isso, todo mundo... Não, o Caleri está fora. Não durma num barulho desse. Eu tenho certeza que o Abel, português, que ele é ligeiro pra caramba, ele não riscou o Caleri. O Caleri... Estão trabalhando para o Caleri... A verdade é, vou falar para vocês. Estão trabalhando para o Caleri vir para o jogo. E ele tem possibilidade de jogar. E eu acho natural. Natural que seja assim também. É um jogo importante. É um jogo difícil. É um jogo dentro de casa. Natural. Seria estranho se o São Paulo não estivesse tentando mesmo fazer com que o Caleri entrante. Mas uma coisa é que você está contundido. O Beraldo está fora. O Caleri não está fora do Clássico, não. Não tirem o Caleri da relação. Não será surpreso se ele vier a campo. E Salazar, o jogo que o São Paulo fez no final de semana contra o Fluminense, mais que o jogo, a vitória, ela dá um certo corpo para a partida contra o Palmeiras, que nos últimos nove pontos disputados somou só um no Brasileiro. Somou só um, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Então é um grande jogo. E o Clássico já começou. Essa história do Caleri, dificilmente não joga. Não acredite, não. O Beraldo é um desfoque assim que... Pesadíssimo. Pesadíssimo. Ótimo zagueiro. Baita de um desfoque para o São Paulo. O Caleri, se não entrar em campo, também é um desfoque importante. Mas eu estou com o garrafo. Eu acho que a gente tem que aguardar. Tenho certeza que o São Paulo e o próprio Caleri vão fazer de tudo para ele estar em campo. Então vamos aguardar sobre isso. Agora, sobre o Alexandre Pato, eu acho que a gente pode até pular. Porque, sinceramente, a quem interessa o retorno de Alexandre Pato... Ah, o torcedor São Paulino. A galera está animada. Se o torcedor do São Paulo deposita alguma esperança de que o Pato vai entrar em campo e ajudar alguma coisa... Ué, se ele está lá contratado, a galera está esperando. Você acha que não? Gente, o Pato é um ex-jogador em atividade. As lesões. A ausência de participação de futebol de alto nível nos últimos, sei lá, quantos anos. O Brasil não tem jogadores. Jogadores assim que são ex-jogadores. É. O Pato já estava fazendo curso de gestão, gente. É, acabou. É, lá no jogo do São Paulo agora contra o Fluminense, a gente estava conversando ali, pensando que ele ia retornar contra o Santos. Lá na frente para ser no Morumbi. Mas agora já se fala aí um retorno contra o Bragantino nesse final de semana. Palmeiras agora aqui no Gazeta Esportivo. O Palmeiras usou uma escalação quase toda a reserva ontem em Curitiba e quase saiu com a vitória sobre o Atlético Paranaense. Ó, o jogo foi marcado por um lance que vai dar polêmica aqui, hein? Dá uma olhada. Atlético Paranaense e Palmeiras começam bem dois. Bom, então vamos por partes aí, como diria o filósofo. Dá para o Palmeiras brigar pelo título. E em relação ao Zé Ivaldo? Tinha que ser expulso ou não? O Palmeiras está na briga pelo título, sem nenhuma... Tem palmeirense amigo meu já largando. Não, não, é uma besteira. Claro que o Palmeiras está na briga pelo título, não chega nem na metade... É, ó o diretor, já era. O diretor é palmeirense. Normal, é normal. O torcedor palmeirense faz esse discurso, você sabe bem que torcida do Palmeiras. Agora não tem muita discussão, acho que, sobre os lances. Foi pênalti, o árbitro deu e o Zé tinha que ter sido expulso. Não você, claro, mas o querido... É me expulsar do problema. Zé Ivaldo deveria ter sido expulso. É porque o pessoal que fala, não, porque o jogador já foi punido com a penalidade. Isso é quando acontece uma falta. Nesse caso, houve uma agressão. Tem que ter disputa de bola para isso. Houve uma agressão. Não houve disputa de bola. Então, independentemente de ter marcado o pênalti, ele deveria ter recebido o cartão vermelho. É lamentável, é lamentável. E isso mudou, sim, o jogo. O árbitro vai ao VAR, olha o pênalti, vê o que aconteceu e não dá vermelho para o Zé Ivaldo. Não dá para entender, né, porque o cara vai lá no monitor, olha no replay, ele deu o pênalti pelo cotovelo. É isso. Tem uma tentativa embaixo, mas ele deu o pênalti pelo cotovelo. É isso, não tem? Então, se ele deu o pênalti, porque ele viu o cotovelo lá, se ele viu o cotovelo lá, por que ele não expulsou? Então, realmente, foi isso. Foi na cara, sim. Isso interferiu demais. E aí, na expulsão lá do Garcia, aí ele foi pela recomendação. Já tinha o amarelo, o jogador. É a regra, mas acertou, pênalti, amarelo, tudo certo. É que há um conflito quando você olha e fala, pô, o jogador não foi expulso pela cotovelo. Eu não gosto dessa regra, sinceramente. Eu também não gosto, mas é a regra. Não gosto, mas o juiz acertou. Mas é a regra, é a regra. Mas é ridícula. O erro dele foi não ter expulsado o Zé Ivaldo, mas quando você pega os dois lances, você fala, aí o torcedor vai falar, não, olha, o cara pôs a mão na bola e foi expulso. Não é assim que avalia. E o outro ganha muito velada. O erro é esse aí, ó. Deveria ter sido expulso. É o único erro cometido pela árvore. É claro que é um erro. É criminoso. É mais que isso. É sair de camburão. É delegacia, né, governo? Criminoso. É o louco. Eu acho que é do jogo. Isso é do jogo? Não, é vermelho. Que do jogo, velho. É vermelho. Pelo amor de Deus. O senhor, isso aí passou completamente. Isso aí é falta de profissionalismo do jogo, Salazar. Que jogo é esse que você joga? Salazar tá jogando bola com um pessoal estranho lá em Santos, hein? Falta, tá jogando bola com um pessoal estranho, hein? Falta de vergonha. Pelo amor de Deus. O Zé Ivaldo, ele esquece a bola. Pode mostrar aí. Ele olha. Ele olha. Ele olha aonde eu vou meter esse cotovelo. Não, e ele, eu acho que ele falou, ai meu Deus, agora vou ser expulso. Vou ser expulso. Eu acho que ele achou que ia ser. Era uma vingança contra o Hendrik. Quer ver, ó? Dá uma olhada, ó. Ele vai pra dar a cotovelada, né? Três minutos de jogo, né? É uma falta de inteligência. Pelo amor de necessário. E olha só, agora eu vou chamar ele, o seu amigo, o seu melhor amigo. Alexandre Silvestre está aqui ao vivo na nossa redação, então, com mais informações justamente, então, sobre Palmeiras. Tem um monte de coisa gostosinha pra gente conversar. Troca de farpas entre o Verdão e o CBF. Boa noite, Silvia, atualize pra gente essa confusão toda, meu querido. O Silvestre dava a cotovelada na Copa César. É verdade, é verdade. É, olha lá. É verdade. É, dava assim aqui embaixo da costela, assim, ó. Dava assim, ó. É. Eu posso revidar uma cotovelada. Ah, reconquista! Que isso, rapaz? Não pode bater nos outros, Silvestre. É diferente de usar os braços, ok? Tinha que expulsar mesmo aí o rapaz. Começo de jogo, o único erro da arbitragem, não, porque eu não daria o pênalti. Bola na mão! O menino lá, o Garça, ele vira! Ele não quer fazer pênalti. Ele tenta fazer de tudo pra esconder a mão. Mas ele não consegue. Mas deram pênalti. Enfim, declarada a guerra entre Palmeiras e CBF. Palmeiras que já brigou num passado não tão distante assim com a Federação Paulista. Vocês vão lembrar, Paulistinha pra lá, Paulistinha pra cá. Agora a guerra é com a CBF, com a comissão de arbitragem. O Abel Ferreira tá suspenso nesses dois jogos. Cumpriu no Campeonato Brasileiro, vai cumprir quarta-feira na Copa do Brasil. Enquanto isso, o número dois da comissão portuguesa, o João Martins, vai tocando, vai distribuindo as cartas lá embaixo, na beira do campo. E ontem ele ficou muito bravo, primeiro, com o primeiro cartão amarelo do Garcia, que depois, no pênalti assinalado de VAR, levou o segundo, foi expulso, comprometendo a vitória do Palmeiras de 2 a 0, o Palmeiras tomando o empate depois. Reclamou também, obviamente, dessa cotovelada do Zé Ivaldo, né? O zagueiro do Atlético Paranaense. E o João Martins deu um rápido pronunciamento após a partida. Ele tava continuando a responder quando, de repente, o Anderson, que é o executivo de futebol, interrompeu, falou, ó, hoje era só uma declaração. E parte mais importante desta declaração vocês vão ver, ou rever, agora. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo. Porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganharem. Que foi, mais uma vez, o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre. Porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros gruduceiros que fazem com quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim. Mesmo que não nos deixem, não há problema. Nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos. É para isso que estamos num clube fantástico. E não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas. Mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha. Simplesmente uma vergonha. Não expulsam um jogador da Amarelo ou Garcia por tardar um lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo. Por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil. Porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. E dá Amarelo ou Garcia injustificadamente. Depois um penalti muito bem marcado. Que ele não viu. Não sei, deve estar cansado. Notou-se o jogo. A falta de preparação física. Um penalti muito bem marcado. Amarelo muito bem dado. Mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo. Ridículo. Ridículo. Que só no Brasil é que acontece. O João Martins, que é o assistente técnico do Abel Ferreira. Ele dava continuidade a essa resposta quando o Anderson Barros, que é o executivo, interveio lá e pediu. Não, não, não. Hoje é só uma declaração. Não sei o quê. Obrigado. PT, saudações. Eu discordo do João. Para mim não foi pênalti esse tipo de lance. Para mim não é pênalti. É bola na mão e não mão na bola. Mas é um lance que estão dando aí. Direto. Depois desta entrevista, a CBF, já nesta segunda-feira, emitiu uma nota. Então vamos lá. A Confederação Brasileira de Futebol lamenta profundamente o que se viu ontem por parte do João Martins. Comportamento dele, um desfile de grosserias, tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando, inclusive, desconhecimento do próprio campeonato. A atual gestão de arbitragem da CBF nunca, em nenhum momento, esteve tão transparente, se expondo, dando satisfações públicas, semanalmente, explicando os lances. Então aqui a CBF vai se justificando. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Está dando curso. As vésperas aí da Copa do Brasil tem jogo polêmico e de muita rivalidade com o São Paulo, que já foi polêmica na Copa do Brasil do ano passado. Os investimentos são expressivos. Foco na constante melhora, blá, 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 blá. Equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. Tem mais aqui. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, para que ele revele qual seria o esquema e o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença, porque o João Martins insinuou, foi direto aí dizendo que tem um complô contra o Palmeiras, porque o Palmeiras é o melhor e o Palmeiras não pode ganhar todos os campeonatos. Prontamente o Palmeiras respondeu, pessoal. O Palmeiras respondeu também divulgando uma nota, que eu vou ler também aqui para vocês, os principais trechos desta nota emitida horas atrás pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá, diante da agressiva nota oficial divulgada pela CBF. Aqui vão alguns questionamentos, vou resumir, tá? Por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outras equipes da Série A também fizeram ontem comentários semelhantes? Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF que procura um estrangeiro para comandar a seleção? Qual teria sido a conduta xenofóbica do João Martins se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto em tecnologia? Por que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha do gol? Aí se referindo a um lance recente do Palmeiras, que realmente a imagem absurdamente não consegue detectar, né? Se a bola passou ou não. Por que o atleta Zé Ivaldo, do Atlético Paranense, não foi expulso após cotovelada no atacante Hendrick, em lance revisado pelo VAR? Por que o jogo do Palmeiras entre o São Paulo pela Copa do Brasil do ano passado, 2022, o VAR não traçou a linha do impedimento, não disponibilizou a imagem, sumiu com a imagem? Por que a comissão de arbitragem da CBF, presidida por Seneme, nunca pediu desculpas ao Palmeiras, etc e tal? E aí segue a nota do Palmeiras pedindo apenas lisura, não querendo ser beneficiado, as cartas estão na mesa, os canhões apontados de um lado para outro e agora é com vocês aí, meus queridos amigos. Eu volto já já com informações do time do Palmeiras, tem jogo contra o São Paulo na quarta. Minha Nossa Senhora, obrigado Silvestre. Então vamos aí também por partes nessa questão. Primeira declaração, o glorioso João Martins, depois essa guerra de notas oficiais aí, Garrafo. É, duas notas desastrosas, para mim as duas, a única coisa que se falou de útil nessa nota, aí era a nota do Palmeiras, quando pergunta qual foi a conduta de xenofobia na declaração João Martins, eu não fiz, eu não vi conduta de xenofobia nenhuma. Agora, por que o Palmeiras também não dá nota quando o Palmeiras também é privilegiado pela arbitragem? A arbitragem é ruim e ela é ruim para todo mundo, ela é ruim para todo mundo. Então, ficar relembrando um outro lance lá de trás não faz o menor sentido. O João Martins, ele fala mais que papagaio, ele fala demais, falou demais, uma choradeira. Ele tem razão, eu disse aqui, sobre o lance do Evaldo Salazar também. Mas a esse ponto, a esse ponto de dar essa esculhambada geral, acho que exagerou. Porque ele está desmerecendo o trabalho de outros. Quer dizer que o campeonato aqui no Brasil só vale quando o time dele ganha? Quer dizer que o trabalho que o português Luiz Castro fez à frente do Botafogo até aqui não tem que ser respeitado? Aonde está o respeito com o outro profissional? Com os outros profissionais? Ou só o Palmeiras trabalha? Só o time do Abel? Só o time do João Martins que merece respeito? Não, todo mundo merece respeito. Que a arbitragem é ruim? É ruim. Mas você não constrói uma arbitragem boa com esse tipo de nota, com esse tipo de declaração. Então, muita coisa errada. Outro detalhe para não passar batido, Salazar, na nota também que foi importante, a CBF se perdeu quando ela faz essa nota direcionada ao João Martins, mas não fez ao Filipão, que a gente vai falar daqui a pouco. O Filipão também falou sobre arbitragem e outra coisa. O João Martins tem que provar o que ele disse. Isso. Ele tem que provar o que ele disse, que aqui não interessa a CBF que o Palmeiras vença duas competições seguidas. Ele está falando bobagem. Para mim, assim, ele, por causa dessa declaração, ele vai ao STJD, deve ser punido e, para mim, com total razão, merece ser punido a não ser que ele prove. Se ele prove, se ele prove, se ele prove, a não ser que ele prove, porque quando ele vai para uma entrevista coletiva e diz que há um sistema que existe algo, sugere que existe algo sendo manipulado para o Palmeiras não ganhar, porque o Palmeiras trabalha para ser o melhor, os outros não trabalham para ser o melhor, os outros não trabalham para ganhar também. E eu vou falar uma coisa para você, João. Sabe por que o Palmeiras não é líder do campeonato? Não é por causa do sistema. Nos últimos quatro jogos, até colocando a Libertadores aí, o único jogo que o Palmeiras ganhou foi do Bolívar. O único. É um pontinho nos últimos nove disputados do Brasileirão. O Palmeiras perdeu para o Botafogo dentro de casa, sendo inferior ao Botafogo. O Palmeiras perdeu para o Bahia jogando mal. O Palmeiras, ele perde... O Botafogo ganhou do Cuiabá, ganhou do Palmeiras, ganhou do Vasco. Nesse meio tempo, o Henrique perdeu o pênalti, o Rafael Veiga perdeu o pênalti, o Palmeiras não jogou bem. É por isso que o Palmeiras não é líder do Campeonato Brasileiro, agora vem com essa de sistema, vai ser punido, não vai provar e tem que ser punido, porque você não pode falar, vira palavras ao vento. Querendo jogar pressão em cima do jogo de quarta-feira. Esse era o meu outro ponto. Tudo isso tem uma justificativa. Jogo de quarta-feira fez o que se faz há muitos anos. Falar da arbitragem antes de um grande jogo. É isso. A gente já falou aqui dos jogos dos times paulistas, mas rolou muito mais coisa nessa rodada aí do final de semana agora do Campeonato Brasileiro. É isso, diretor? Pode rodar ou vamos com a Marina? O que vamos fazer agora? Vamos com a Marina? Então vamos lá. Quem está de olho nas reclamações do Palmeiras é o São Paulo, que vai enfrentar o Verdão na quarta-feira. Mudamos tudo. Voltamos para o São Paulo. E aí, Marina? Conta tudo para a gente. É, então, Zé. Eu voltei para contribuir com a discussão que vocês trouxeram aí de Felipão, Palmeiras e Nota e não sei das quantas, porque o São Paulo se pronunciou por meio do Carlos Belmonte, não oficialmente na pele do clube, mas o Carlos Belmonte, neste mesmo bate-papo que teve no Camisa 21, que é um canal do YouTube, também falou sobre esse posicionamento do Palmeiras. Afinal, o Verdão colocou o nome do São Paulo ali para jogo, né? Nesta nota que enviou a CBF, acabou citando aquele jogo do ano passado, da Copa do Brasil, quando acabou sendo eliminado o gol, né? Enfim, falou do impedimento e tal, que não foi traçada a linha, aquelas coisas todas. E o Belmonte falou o seguinte, olha só, abre aspas aqui. Todos os clubes têm direito de fazer suas ponderações, mas temos uma partida importantíssima pela frente. Não podemos criar ou aceitar qualquer tipo de tumulto neste momento. O São Paulo, como sempre, vai estar atento também a tudo o que acontece neste sentido. Vamos seguir de muito perto todos os movimentos. O importante é que quando a bola rolar, que ganhe quem jogar melhor. Essa é a nossa expectativa, que é o que vocês estavam falando aí também, né? Sobre essa discussão entre Palmeiras e São Paulo. Não foi uma boa hora para falar sobre isso, reviver essa polêmica. Mas o Palmeiras trouxe sim, na nota enviada à CBF, o nome do São Paulo. Então, Belmonte se pronunciou, mas o clube não irá fazer nenhum pronunciamento oficial sobre o caso. Boa noite, gente. Boa noite, Mar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa aí para o São Paulo também entrando nessa seara. O Palmeiras colocou tudo na nota oficial, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bora falar então aí do São Paulo. O Belmonte entrou na seara, Salazar. Para mim, fez certo. Deveria até ter sido mais em si. Se eu sou o São Paulo, eu chamava uma entrevista coletiva só para falar disso. Agora é hora do São Paulo ser forte no bastidor. Porque bastidor entra no jogo. Um clássico desse, equilibrado desse, decisivo. Se deixar essa comissão técnica do Palmeiras, que chega a ser infantil. Para mim, o que o João fez é infantil. Coisa de mal perdedor. Enfim. Mas o que ele faz ali é pressionar demais a arbitragem para o clássico de quarta-feira. É isso, Darrafo. Estou com o Salazar. Estou com o Salazar. O São Paulo dormindo com o João Martins. O João Martins, ele chegou aqui, ele pensa que eles descobriram o Brasil. Só porque ele é português? É, mas eles estão pensando assim, o futebol também, tudo o que eles estão fazendo aqui é novidade. Velho, isso já acontece há muito tempo. Eu percebi, o Salazar percebeu, você em casa percebeu. Todo mundo sabe que isso acontece. E o São Paulo, diferentemente, foi muito diplomático. Eu também acho. Eu estou com o Salazar. Já que é para entrar no jogo, gostosinho, vamos embora. É para fazer a bagunça, vamos para dentro. Convoca a coletiva. Faz o árbitro se sentir pressionado para os dois lados. Porque o Clássico já começou nos bastidores. Olha o São Paulo, vamos ver os movimentos. Vai ver movimento depois? Aí já rodou, hein? Quando é hora de acalmar, então? Quando é hora de dar uma acalmada? O Clássico começou já lá com a história do Caleri. Agora é do jogo. Eu até gosto dessa movimentação. A volta. Nem dá para perceber. Saber não. É mesmo, Jura? E olha só, o Mesa Redonda de ontem exibiu uma entrevista exclusiva com o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, com o meu Tiago Salazar, meu querido amigo aqui. Na conversa com o Tiago Salazar, o dirigente rebateu a declaração do ex-atacante Casa Grande de que seria o pior presidente da história do Timão. Vamos assistir. Tem um aí que foi o pior comentarista de todos os tempos. Ele está falando que eu sou o pior presidente da história. Pequenininho assim. Vai, vai, vai. Eu vou tratar o desgosto dele, as decepções, é tudo com o outro. Não merece moral. Esse aí está... Ninguém sabe onde está. Só sai para falar mal do Corinthians. Mas tudo bem. Mas é o pior comentarista. Então, a opinião dele também é difícil de avaliar se eu sou o pior, porque se ele é o pior, ele comentar, não muda nada. Aí você está falando de quem? Porque eu ouvi isso. Esse é o Casa Grande hoje aí. Todo dia. Está doido para dar atenção. Olha, dei um minutinho de fama para você. Meu Deus. Depois da divulgação, então, da entrevista aqui na TV Gazeta, o Casa Grande usou o blog dele lá no UOL para rebater o Duílio, chamando o presidente Alvinegro de arrogante e prepotente. O ex-atacante também relembrou os feitos que ele, Casagrande, teve no clube, além de pedir uma entrevista com o Duílio. E aí, Salazar? Olha, aí eu acho que é um problema dos dois, né? É uma questão de... Um acho que o outro é o pior comentarista, o outro é o pior presidente. Acho, sinceramente, que é exagero dos dois lados. É um momento deles ali, os dois de cabeça quente. O Casa Grande, quando ele fala um minutinho de fama, todo mundo sabe quem é o Casa Grande, quem fez o Casa Grande para o futebol. Claro que o Casa Grande não precisa disso. Mas eu também discordo com veemência de que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. E aí, baseado nas informações, nos meus 15 anos de carreira cobrindo o futebol, cobrindo, eu já fui secretorista do Santos, do São Paulo, do Corinthians, vi muito presidente. E o que o Duílio está fazendo com a parte administrativa do Corinthians, eu, particularmente, nunca cobri um clube, um presidente que fizesse um trabalho sequer parecido com esse. Então, acho que há exageros dos dois lados, há animosidade dos dois lados. Então, problema deles. Eu vejo assim, o cargo de presidente do Corinthians, cabe críticas ao cargo. E hoje, quem está no cargo é o Duílio. A crítica do Casa Grande, você pode concordar ou discordar, ela é extremamente válida. E a opinião do Casa Grande, que para o Casa Grande, o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Ponto. Aí, o Duílio poderia dizer que o Casa Grande é o pior comentarista da história. Ponto. O que o Duílio passa do ponto, quando ele fala de minutinho de fama, que ele fala que tem que tratar das decepções, aí o Duílio não soube lidar com a crítica. Até porque a história do Casa Grande, ela diz por si. Não precisa aqui a gente enumerar o que o Casa Grande representa a torcida corinthiana. Então, foi uma crítica normal do Casa Grande ao presidente Duílio, que se respeita, se concorda ou se discorda. E o Duílio passa do ponto, essa é a minha visão, e o Casa Grande convidou o Duílio para uma entrevista. É muito simples, é só aceitar essa entrevista, a gente vai lá fazer a cobertura também. Ô, Casão, se você permitir, Duílio... Você também gosta, né? Já colocamos o domingo no mês. É um isqueirinho, né? Não, a gente está aqui para mostrar o que acontece. Entendi, entendi. Então, olha só, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, também falou sobre as recentes negociações do Timão com o Zenit. Bora conferir. O que eu imagino, quando tivermos aí os candidatos definidos, mais lá na frente, no meio de agosto, setembro, outubro, as eleições são em novembro, ou depois das eleições, conversar com quem for eleito para ver as vontades de quem vai chegar. Porque é quem vai trabalhar com esse elenco aí por três anos. Então, acho que é justo. E jogadores jovens, não. Aí, quem tiver projeção, quem tiver bem e o treinador quiser, isso a gente vai renovar por serem ativos do clube. A gente tem que agradecer que existe o Zenit hoje, né? Porque o Corinthians fez bons negócios com o Zenit. Nós conseguimos trazer um centroavante de 21 anos, com um potencial incrível pela frente, que todo o mercado queria, não só do Brasil. E fizemos, na minha opinião, um bom negócio para ele. Mas isso é o futuro que vai dizer. É o tempo. Amanhã o Yuri joga uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, vai para um grande clube vendido por milhões. Hoje ele já é o jogador mais valorizado no futebol brasileiro. Isso existe em estudos aí da International, não sei, um órgão que vocês divulgam. Ele é o jogador jogando no Brasil, hoje avaliado acima de 35 milhões de euros, o mais valioso. Então, acho que foi um bom negócio. Mas lá na frente vai depender de quanto ele vai valer, de quanto o Robert vai valer, de quanto o Mantua vai valer. Porque o futuro, a gente não sabe, né? Todos, eles podem se valorizar muito ou não. E aí, graças a Deus que existe o Zenit ou não, Garrafo? É, mas enfim, eu não vou entrar naquela seara ali que nem falei do pessoal ali. Depois tem que provar as coisas. Só o Zenit que está comprando, não é? Está comprando com ele também. É patrimônio dele, não vou... Vamos ser objetivo. Quando a gente fez três negócios com o Zenit. Sim. Vendeu o Mantua, vendeu o Pedrinho agora e o negócio com o Yuri Alberto. São três negócios, certo? É que o negócio do Yuri Alberto envolveu muitos negócios. Envolveu quantos jogadores? Exato. Envolveu quantos jogadores cada negócio? Com o Yuri Alberto, especificamente. Isso aí, eu acho que tinha que ser até um pouco elogiado, porque você não tem dinheiro. Você quer contratar o cara, não tem o dinheiro e fala assim, ó, eu não tenho dinheiro. Você aceita essa caneca? Eu também tenho esse celular aqui e uma folha. Você quer tudo isso aqui, sabe? Ué, é um negócio. Foi o famoso escândalo. Negócio. Agora, se fossem três negócios feitos com o Real Madrid, alguém vai estar questionando? Mas você acha que tem a ver isso com o peso do time? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou perguntando aqui para vocês. Não, é valores. Se fossem três negócios... Não, 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 desculpa. E você acha que os valores são aquém? São valores. Eu não vou entrar no aspecto de valores. Você acha que os valores são muito aquém? O patrimônio é do Corinthians, ele é o presidente do Corinthians. Só me causa curiosidade. Doze milhões de euros por 40% do manto ano? Eu não vou precificar. Aquele foi inteligente, assim, em comparação com o mercado. A questão é uma só. O Duílio, ele entrou aí, até perguntei para o Salazar. Só rapidinho, aquilo que o Dinei pediu no Mesa Redonda, ele falou para a gente ali. Não vai renovar com ninguém. Lembra que o Dinei... Ah, sei, sei. Ah, o fulano, não. O Duílio foi categórico, não vai renovar com ninguém. Então, o Duílio entrou com uma dívida de aproximadamente um milhão... Um bilhão. Um bilhão e cem, aproximadamente. E hoje a dívida está muito perto disso. Está muito perto disso. Está muito perto. Baixou muito pouco. Baixou muito pouco. E no futebol, o Corinthians foi um desastre na gestão do Duílio. O Duílio é um cara sensacional. Então, eu entendo que financeiramente ele não fez um grande trabalho. Eu discordo um pouco do Salazar. Ele não aumentou a dívida, diminuiu muito um pouquinho. A dívida é praticamente a mesma. E no futebol, por exemplo, esse ano... Tem um juro, se ele não mexesse nisso, ia para 3 bilhões. Tá bom. Ele conseguiu. Ok. Eu estou falando. Mas assim, não salvou o Corinthians. Ah, mas ele evitou. Acho que em uma gestão não dá para salvar o Corinthians. Não dá tempo, gente. Ok. Então, ele foi regular. Era 1 bilhão para uma receita de 400 milhões. Minha opinião, parte administrativa regular. No futebol, não teve uma boa gestão. Sinceramente, uma dívida de 1 bilhão com uma receita de 400 milhões, hoje é quase 900 para 900. Ele conseguiu equalizar e evitou que o juro subisse ela. Calma, daqui a pouco a gente fala mais. Calma, calma. E agora vamos... De quê? Palmeiras? Está na hora do Palmeiras virar a página do Brasileirão e focar na Copa do Brasil. Quarta-feira a gente tem dito aqui, tem jogo decisivo pela competição contra o São Paulo. Você aí de casa, você sabe qual que deve ser a escalação do Verdão? Não? Então vamos ver o que o Silvestre vai trazer para a gente. Enquanto o Palmeiras dá uma pintada aqui na fachada da Academia de Futebol, lá dentro o Abel Ferreira retoca o time que terá desfalques contra o São Paulo. Jogo decisivo, quarta-feira no Morumbi. Partida de ida de mais uma fase de mata-mata da Copa do Brasil. Dois desfalques certos. O Zé Rafael entrega ao departamento médico, ligamento do joelho estirado, tempo indeterminado de molho. E o Arthur, que já iniciou essa competição da Copa do Brasil nesta temporada pelo Bragantino, não reúne condições legais de jogo. As opções do Abel Ferreira são, para o meio campo, ele pode simplesmente colocar o Fabinho, que é um jogador mais de marcação, ali na vaga do Zé Rafael, ou compor dois volantes que têm mais criatividade. Entrando no time o Richard Rios, ao lado do Gabriel Menino, protegendo a zaga e saindo com qualidade do meio para frente. No ataque, na ponta direita, o Abel pode colocar o Tabata, ou até mesmo um jogador mais agudo, que é o Luiz Guilherme. Uma terceira possibilidade seria avançar o Gabriel Menino para jogar numa linha mais ofensiva pela direita, como já aconteceu num passado não tão distante assim. A grande novidade pode ser na zaga. O Murilo, que já jogou contra o Atlético Paranense pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, empate fora de casa, está aparentemente 100% recuperado do problema no ombro, e pode voltar a compor a zaga ao lado do Gustavo Gomes. Jogadores titulares foram poupados, muitos deles, no final de semana, e esses jogadores retornarão com certeza para o jogo contra o São Paulo. Abel Ferreira está suspenso de novo. Já cumpriu a suspensão diante do Furacão no Campeonato Brasileiro, e vai cumprir a suspensão nesse primeiro jogo diante do São Paulo, porque na fase anterior, quando o Palmeiras avançou diante do Fortaleza, o Abel Ferreira tomou cartão vermelho pelo peito. Mais uma vez, o número 2 da Comissão Técnica Portuguesa, o João Martins, deve dar as cartas à beira do gramado nesta quarta-feira no Choque Rei do Morumbi. O que você quer falar do Abel? O maior desfalque do Palmeiras para a quarta-feira é o Abel. O Palmeiras com o Abel à beira do campo é um, o Palmeiras sem o Abel à beira do campo é outro. O Abel joga com o time no Clássico contra o São Paulo, ele tentou expulsar o Caleri, ele tentou expulsar o Caleri, ele joga com o time. Ele falou, eu vou ser expulso, o Caleri também vai, o São Paulo fica com a menos. Então, é um baita desfalque. Fosse eu a presidente Leila, chamaria o Abel para uma conversa. Ela fica só a dar o avião para ele ir para lá, para cá, o Abel, velho, você ganha muita grana para ser técnico. Vamos parar de ser expulso. Ele exagera na dose do xarope, pô. Se o João fosse punido em tempo, quem que ia comandar o Palmeiras? É, fica esse questionamento aí, alguém ali da comissão. Você já viu isso? O auxiliar vai para o STJD, o técnico está suspenso. Alguém tem dúvida que o Palmeiras, essa comissão técnica, está passando do ponto? É para tudo isso? Isso porque o Palmeiras está ganhando. Eu fico imaginando se começar a perder. E quando o Palmeiras foi questionado, a presidente falou, o Abel pode fazer o que quiser no Palmeiras. Ok, entrega. Fazer o que quiser não pode. Fazer o que quiser não pode. São infantis e reclamam demais, sem razão. Quando teve aquela polêmica, a construção Bernardo, lembra? O Abel à beira do campo. No Paulista, quando teve ali, pô, por que o Zé Rafael não foi expulso? Acabou, 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 diretor. Não dá mais? Então a gente vai ficando por aqui. Você fez um programa longo também. Não, vocês não param de falar um minuto. O pessoal do Jornal já chegou aí. Está acabando o Gazeta Esportiva. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Salazar. Para de falar. Tchau, Garrafa. Para de falar. Abraço, até amanhã. Beijo.